A gente já inicia esse bloco conversando com o deputado federal Rafael Mota, do PSB, ele que faz parte da bancada do Rio Grande do Norte, em Brasília. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diorgis. Bom dia, Gerlânia, O'Hara, Kleiber, que também esteve aqui conosco. É um prazer estar aqui nessa manhã animada. Esse programa é muito animado. Eu estava vindo acompanhando. Sempre acompanho aqui de manhã. O pessoal já acorda a mil, né? É, Lugo fica soltando umas piadas aqui e a gente fica rindo o tempo todo. É um prazer estar aqui com você, viu, Diorgis. Deputado, vamos começar a falar sobre reforma eleitoral, né? Esse assunto parece que foi adiado para agosto. Ontem eu vi declaração do deputado Arthur Lira, que é o presidente da casa. Mas vocês estão discutindo esse assunto. O que é que está pintando, o que pode pintar a partir dessa mexida na lei eleitoral? É, Diorgis, a Câmara geralmente é até algo que eu não acho tão legal, mas a Câmara geralmente ela faz o teste eleitoral, nós que somos legisladores federais, faz o teste nas eleições municipais, certo? E essa última eleição municipal teve o fim da coligação, né? Como a gente bem presenciou, a gente sentiu uma certa dificuldade de alguns gestores partidários nos municípios de fazerem as nominatas, etc. E geralmente a Câmara acaba tendo essas experiências que não foram tão positivas nas eleições para fazer modificações. O que eu sinto é que realmente vai haver modificações nessa nova reforma eleitoral. Agora, está muito nebuloso ainda saber quais serão essas modificações, né? A gente vê principalmente a modalidade de voto. Hoje a gente tem ali o voto proporcional, né? Onde os eleitos são, os votos de legenda contam, onde existe uma situação que às vezes alguns vereadores, deputados são eleitos sem terem a votação necessária, mas acabam sendo, como se diz, puxados. Aqueles fenômenos como os fenômenos tiririca, né? Então, assim, hoje o que se discute na Câmara é algumas propostas de modificação dessa modalidade de voto, como por exemplo o distritão, que é uma modalidade que tem sido, de certa forma, trazido uma certa discussão na Câmara, alguns defensores, outros não, onde aquele candidato que é mais votado, ele entra. O que se alega é que existe uma certa desprestígio em relação aos partidos políticos, porque, teoricamente, quando se tem o voto, o candidato que tem o voto, ele tem o voto, o voto é dele, o voto não é da legenda, o voto não é do partido, então ele teria liberdade de sair do partido a hora que quisesse. Isso enfraqueceria os partidos, obviamente e teoricamente também enfraquecendo a democracia. Só para situar o nosso ouvinte, o voto proporcional existe no país há 45 anos e é um voto que ele é aproveitado, se não para eleger diretamente aquela pessoa que você está votando, mas o seu voto ainda vai contar para o partido e ir para aquela cesta de candidatos. E no caso do majoritário, no caso do distritão, só, no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, oito deputados federais, só os oito mais votados seriam eleitos. Só para situar o nosso ouvinte, o deputado Rafael. Perfeito. Então, o que acontece? Existem algumas, hoje, discussões na Câmara em relação à mudança dessa modalidade, ou seja, se modificaria essa questão do voto proporcional e tiraria algumas distorções, como, por exemplo, candidatos que não tiveram votos necessários, com, às vezes, metade dos votos de outro que não entrou, acabar acendendo para o mandato. Seria um distrital misto? Esse seria, obviamente, o distritão. O distritão, os mais votados entram e acabou-se. Isso traz uma coisa que se chama-se verdade eleitoral, porque o eleitor passa a entender como ele está votando. Poxa, por que o meu candidato a vereador teve duas vezes mais votos do que o candidato que está lá dentro? Isso é interessante. Eu acho que traz, como disse, a verdade eleitoral. Eu acho um sistema, de certa forma, mais legítimo, desde que exista uma fidelidade partidária dos candidatos. Ou seja, o candidato entrou, ele não vai ficar usando legenda somente para ter o número. Traz algumas distorções também, alguns problemas, mas existem outras propostas, como, por exemplo, o distritão misto ou distrital misto, onde metade das vagas, ou seja, vamos aqui analisar as vagas dos deputados federais, nós somos oito, quatro deputados federais entrariam pelo voto majoritário, ou seja, os quatro mais votados entrariam, e os quatro outros entrariam através do sistema proporcional, como você mesmo explicou. Então, essa discussão tem que ser refeita até o começo de outubro, onde tem a vigência de um ano anterior em relação à eleição, e a gente espera que isso seja discutido. Existem outras demandas que são trazidas para nós, mas, prioritariamente, nós estamos discutindo realmente qual é a modalidade que vai ser o do voto. E qual a sua opinião? Você fica com qual aí? Olha, existe ainda, eu estou ainda fazendo uma análise, obviamente, existe uma discussão em relação aos presidentes de partidos, a gente não pode deixar de forma nenhuma a democracia de lado, desvalorizar a democracia, nem muito menos os partidos políticos que são responsáveis por fazer o gerenciamento da democracia no nosso país. Mas também a gente tem que analisar a verdade eleitoral, o eleitor precisa entender que o voto dele é destinado para o candidato, você escolhe o candidato, existe o voto de legenda, obviamente, mas eu acho que seria interessante tornar para o eleitor trazer uma certa transparência de como ele vota. Então, talvez uma modalidade híbrida, como, por exemplo, o distrito tão misto, talvez seja interessante, porque não pode nem ter realmente uma incompreensão do eleitor de como ele vota, nem muito menos a gente simplesmente, a gente enfraquecer a democracia através do desprestígio em relação aos partidos políticos. Essa reforma eleitoral, uma discussão, além dessa questão do distrito tão, tem outros pontos, mas tem outra matéria que tem a ver com eleição, precisão, inclusive, do presidente da república, que é a questão do voto impresso. Perfeito. A volta do voto impresso, nessa discussão toda de urna eletrônica, como é que está essa discussão na Câmara, Deputado? Olha, o voto impresso, para mim, é a gente sair do, sei lá, do pendrive e voltar para o disquete, talvez, a gente voltar para uma modalidade interessante, a justificativa que se usa em relação à auditabilidade do voto. Hoje é importante dizer que existe já essa possibilidade de se auditar os votos. Depois que você termina uma eleição, lá naquela sessão, etc., existe o boletim de urna, a zerésima, onde você tem ali um boletim dos candidatos que foram votados naquela urna. Aquilo já é um extrato que comprova os votos que foram depositados naquela urna. Agora, eu fico imaginando, inclusive acompanhando o ministro Barroso nessa discussão que teve na Câmara recentemente, são 150 milhões de votos que nós iremos imprimir para transportar esses 150 milhões de votos. Basta um candidato achar que não teve a justiça feita em relação aos votos para pedir, no caso, que sejam auditados os votos, a contagem de votos. Você imagina a gente colocar algumas pessoas para manipular 150 milhões de votos. Isso é muito preocupante, do meu ponto de vista, porque isso vai gerar uma insustentabilidade e, obviamente, uma desconfiança do processo eleitoral. Nós estamos há mais de duas décadas com o sistema eletrônico e até hoje não existiu nenhum tipo de desconfiança desse sistema. A gente é recordista nas apurações. Aqueles que, muitas das vezes, desconfiam desse sistema são os que foram eleitos por esse sistema. Então, assim, eu acho, do meu ponto de vista, que talvez seja uma justificativa para saber que o momento não é favorável à reeleição do atual presidente e, possivelmente, está querendo criar um pandemônio em relação às apurações da próxima eleição. Então, o senhor é contra o voto impresso? Eu acho que tem que ser discutido, entendeu? São 2 bilhões de reais que serão destinados para se fazer um novo sistema de apuração de votos. O sistema está funcionando. Por que a gente mudar algo que já está funcionando? Então, a gente precisa discutir isso junto com o partido, obviamente, mas, do meu ponto de vista, vai ser um dinheiro absurdo, destinado para se fazer apuração de votos em algo que já está funcionando. Deputado, como é que o senhor analisa a gestão da pandemia? Na ótica, inclusive, do seu partido, pense bem do seu mandato. Olha, nacionalmente falando, eu acho que a pandemia foi subestimada desde o início, com frases clássicas como é só uma gripezinha, não sou coveiro, não chega de histeria, etc. A gente está aí, já rompeu a barreira dos meio milhão de pessoas que morreram, famílias enlutadas. Eu perdi amigos, pessoas da minha família, aliados políticos, acompanhei familiares com essa doença terrível, uma loteria do azar, fui vítima também, graças a Deus não tive nenhum tipo de dificuldades, mas eu acho que o líder do país, o presidente, subestimou algo que poderíamos ter resolvido muito antes ou poupado pelo menos metade dessas vidas. A experiência mostrou que o desdém com a doença vitimizou, como disse, mais de 524 mil mortos no nosso país. A gente está tendo aí, inclusive, uma CPI que está apurando algumas situações que foram deixadas de lado ou viradas às costas para a questão de vacina, para o uso da máscara, o distanciamento social. Então, dizem que querem que a gente, que é da oposição, como você falou do meu partido, que conta o pior, melhor. A gente não quer o pior, melhor, porque a gente já está vivendo o pior. Nós estamos no pior momento da pandemia. Os números estão agora tendo uma certa amenidade, mas se a gente continuar com esse mesmo tipo de comportamento, de estímulo, a concentração de pessoas, de motossiata, etc, enfim, de um modo geral, estimulando realmente o não atendimento ao comportamento que deve ser tomado em relação a evitar a disseminação da doença, a gente vai continuar tendo mortos. Isso é impossível. Então, a gente está tendo aí, quantos? 12% da população brasileira foi vacinada, 12% com as duas doses, que é o que conta. É 13,13. 13,13. Atualizado. Então, é um número baixo. A gente tem que chegar no mínimo aí a 70, 75% para a gente realmente voltar à normalidade. Não adianta, o turismo vai voltar só quando a gente tiver 70, 75% das pessoas imunizadas. A gente só está com 13%. Você vê a Europa, lá, os jogos, os jogos hoje, todos os estádios lotados, porque as pessoas já estão com a concentração maior em relação à imunização. Então, a gente só vai realmente voltar à normalidade quando a gente tiver a vacina no braço. Deputado, o senhor foi um dos primeiros a tratar do descarte de livros pela Fundação Palmares. Por quê? Isso foi um absurdo, né? Mas um desses absurdos que a gente está vivendo aí, hoje a gente meio que banalizou alguns absurdos. E eu, como membro da Comissão de Educação, estou lá desde o dia que eu entrei, a gente realmente se surpreende cada dia, né? A gente vê um cidadão que é de uma fundação que tem o principal objetivo preservar a memória e a cultura nacional. E, simplesmente, foi dito que alguns títulos, por serem principalmente de esquerda, que eu acho que preservação da cultura, independente se seja de direito ou de esquerda, a gente tem que preservar a história. Você lê o que você quer e você tem a sua opinião sobre o que você quiser. E foi dito que alguns títulos, como, por exemplo, o dicionário do folclore brasileiro, de nosso querido... Câmara Cascudo. ...e orgulho na Potiguá, Câmara Cascudo, seria simplesmente descartado porque o livro cheirava mofo, tinha algumas páginas soltas, que é a obrigação deles preservarem esses títulos, e porque tinha o português desatualizado. Eu acho que desatualizado, realmente, é o pensamento desse atual governo. Eu acho que o que fede a mofo também são as ideias desse atual governo. E a gente teve a brilhante ideia, que é um instrumento, apesar de... É uma simbologia, né? Obviamente. A Câmara dos Deputados, através da Comissão da Educação, a gente aprovou, realmente, uma moção de repúdio em relação a esse cidadão, né, senhor? Que, simplesmente, cada vez mais, faz a revelia, o contrário do que deveria ser feito em relação à sua geração. O Sérgio Camargo. Exatamente. Então, o Sérgio Camargo... ...a gente teve essa ideia e, infelizmente, foi aprovado, né? Infelizmente, é um instrumento que a gente busca através da Comissão da Educação. E, infelizmente, acho que todos os potiguares ficaram muito chateados, porque a Câmara Cascudo é um orgulho, entendeu? Esse Sérgio Camargo, a história... Enfim, ele vai passar, mas a Câmara Cascudo, Marighella, tantos outros expoentes da cultura e da literatura nacional vão ficar. Tratado desse nozinho da entrevista, eu queria conversar um pouquinho sobre eleições de 2022. Você gosta de hoje, de eleição, né? Sempre tem que chegar nesse tema, né, de Gerlândia? Me diga uma coisa. Rosa, o que é que o PSB do Rio Grande do Norte está discutindo? Já definiu alguma coisa? Olha, o PSB é um partido que é importante a gente fazer um raio-x, um partido que tem uma dimensão muito grande e com grandes expoentes, né? Nós temos o Alessandro Molon, recentemente o Freixo se filiou ao partido. Isso no plano nacional, né? No plano nacional, o Flávio Dino. Então, é uma bancada com mais de 30 deputados, parlamentares importantes, combativos. E o PSB a gente tem discutido também, obviamente, hoje, a pauta do dia sempre vai ser a preservação de vidas através da questão da pandemia. Mas o PSB também não está se furtando, obviamente, de fazer essa discussão política em relação a como vai ser o cenário nacional e o cenário local, obviamente. Hoje o PSB conta com dois deputados estaduais, o deputado estadual Souza, um deputado estadual muito combativo, teve... E o Hermano, né? E o Hermano Moraes, o candidato a prefeito de Natal, são dois grandes parlamentares que estão na Assembleia Legislativa, que dão sustentação também ao governo de Estado. E a gente está discutindo, obviamente, o que vai ser os planos do partido. A gente sabe que o partido não vai ser coadjuvante. O PSB é um partido que tem história no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, e certamente vai ser importante para as discussões que possam realmente trazer a valorização da democracia, que eu acho que é o mais importante hoje. Quando o senhor fala que o PSB não vai ser coadjuvante do Rio Grande do Norte, é para apresentar candidatura majoritária? Não, o partido, muito possivelmente, a gente está em diálogo com a governadora, a intenção é que dê o suporte político para ela, até porque a governadora hoje tem feito um bom trabalho, do meu ponto de vista, em relação à questão da pandemia. A segurança pública, inclusive, tem andado, a gente vai entregar, inclusive, sexta-feira, inclusive, emenda de bancada da nossa autoria, 40 milhões de reais em equipamentos para a segurança pública. A primeira emenda de bancada é da história da Câmara dos Deputados da bancada federal do Rio Grande do Norte, foi uma ideia nossa. Como disse, a gestão da pandemia está funcionando, a tentativa de atualização dos salários também tem sido uma luta permanente, então, a gente testemunha isso. Vocês estão fechados com o Fátima para a reeleição de Fátima? A gente dá esse suporte político, obviamente, suporte administrativo, e a eleição a gente vai conversar no momento oportuno, obviamente, saber o que o partido pode contribuir, o que o partido também vai poder ser prestigiado em relação à atenção junto com a governadora, mas hoje não existe nem adversário para a governadora. A governadora está fazendo um trabalho tão, de certa forma, de certa forma, elogioso que não existe adversário. Então, muito possivelmente... Mas numa hora vai ter, né? Sim, mas cadê? Acho que já deveria, realmente, a oposição está se articulando para lançar o nome. A gente não vê nomes, na verdade, vê nomes sendo jogados e nenhum tem tido realmente essa... Mas eu insisto naquele ponto que eu falei, de ser coadjuvante. Qual é o plano do PSB só? Partir para a reeleição dos seus candidatos, seus deputados, ou tentar uma candidatura majoritária, vice, de fato? É, a gente está fazendo essa análise. Eu acho que o momento, como eu disse, é um momento de pandemia, mas existem algumas discussões em relação... Tem um assunto atualmente que está se discutindo em relação ao lançamento de candidaturas, como, por exemplo, a vice, a questão do Senado. A gente sabe que a gente não pode deixar realmente é que alguns que aplaudem o atual governo federal, que aplaudem Bolsonaro, tomem esses espaços. Então, o PSB vai ser combativo nessa disputa, pode ter certeza. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio do deputado federal, Rafael Mota, do PSB. Rafael, muito obrigado por sua participação. Vamos acompanhar. Se tiver decisões, a gente vai chamar aqui você para uma nova entrevista. Com toda certeza. Obrigado, Diógenes, a todos que aqui estão, a Gerlane, a Enio, o grande amigo, a Enio também. Muito obrigado a todos vocês de 96 e um bom dia a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado.